Olha aí a bichinha amarelinha, tá lavadinha, tá filé, olha a cor que ficou o radiadorzinho, só humilha a pipoca, tá amarelinha agora, olha, já tava toda presa, toda encardida, de tanto sujo, agora eu lavei, troquei os retentor do comando, ó, e chutinho, eu dou, troquei os retentorzinho, cor filézinho agora, ó o motorzinho aí chega, tá cinzento em cima, limpinho, não tem uma gota de óleo, só humilha a pipoca, sardinha, ó o radiador do, da hidráulica, ficou limpinho também, tá só o filé, olha a amarelinha, moço, a bicha aqui tava toda preta, toda suja de óleo, caixa de marcha, limpinho, tudo amarelinha, o banco, aqui por trás era tudo preto de graxa, melhorou, a caixa 90 graus, botei uma mangueira aqui do suspiro, ela vai aqui, ó, ela sobe ali, tá lá em cima do teto, pra não jogar óleo pra fora, ó, aí, toda amarelinha, o rubitrolzinho sequinho, ó, tudo seco, tudo, tudo filé, ali o hidrováculo do freio, tá até brilhando também agora, e o agazão aqui, eu lubrifiquei aqui, fiz o embuchamento, aqui, já soldei hoje, ó, trincou aqui, ó, depois que eu lavei, eu vi a trinca, depois que tava tudo limpo, eu vi a trinca da bichinha aí, ó, trincou esse ferro aqui, eu soldei, botei essa 3 oitava aqui de fora a fora, pra se dar um reforço aí, torou aqui, torou aqui, é onde o, o cilindrozão aqui, levantou o H, muita força, agora eu botei um óleo mais fino aqui no hidráulico, ele, ele deu uma vazada aqui, tem que recuperar esse retentor, mas tá só o filézinho, bichinha, só o mida pipoca, sardinha, só no ponto de serviço, soltou dois parafusos do diferencial, dois, só tava trabalhando com dois, aí eu vi, coloquei mais dois agora, agora tá filézinho, bichinha, tá só o mida pipoca, toda lavadinha aí, já tá amarelinha, tchau, obrigado!